...desenvolver o DNA. E lá, uma das melhores rádios, eu queria um programa de criança. Como eu tinha participação feminina, então não estava colando. Aí eu comecei a meditar. Eu comecei... Sim, eu vou responder sobre o elfo, doentes e fadas. É a mesma coisa de sussurrantes. Elfo, doentes e fadas. Vou responder agora. Então, eu comecei a orar e a pensar, tal. Aí um dia eu me acordei com a ideia Criança gosta da vibração de criança. Então, vamos vibrar com uma criança. Aí chamei as meninas... Olha, não vai falar assim, vamos ouvir a história da Bíblia. Não. E como é que a gente vai falar, pastor? Vamos ouvir a história da Briba. Atenção, meninos e meninas. Ó, vamos ver a Briba. Na Briba, na Briba, tinha um gigante muito feio. Ó, bicho horrível e terrível. Com os bração grandão e ele era muito mauzão. Eita! E tinha Davi, que era um galeguinho baixinho, de 1,50m. E aquele gigante queria destruir todo o povo de Deus. Aí o povo de Deus, ai meu Deus, saia correndo. Aí, aí o Davi fez, quem é esse cara safado, sem vergonha? E Davi jogou uma pedra nele e ele saiu correndo com medo. Saiu gritando, ai, ai. Oxe, esse gigante tá meio estranho. Ai, ai. Então, Davi livrou o povo de Deus. Mas, rapaz, foi um sucesso. Eita! As crianças, mamãe, liga o rádio pra gente ver. É, pra gente ver o programa. É, era. Aí tinha um programa normal. Ó, atenção. Ó, Briba, não sei o que lá. Aí entrava o programa infantil. Atenção, pessoal. Hum. É, ó. Jesus Cristo era uma pessoa. Aí contava as histórias na vibração da criança. Aí criança maravilhosa. Aí aconteceu um fenômeno. Tu sabe o que aconteceu? Fenômeno. Qual era o fenômeno, Chiquinho? Começou a audiência, aumentou das crianças e os pais das crianças. Era. Então, o programa mais falado não era o teológico ou bíblico. Era o de libertação, tudo bem. Mas, o pessoal falou, pastor, que gigante malvado, né, pastor? Que a gente também, a gente criava o sistema, né? Era. Tinha um homem chamado Jonathan. Jonas? É. E Jonas inventou de desobedecer Deus. E disse, eu vou embora, não vou obedecer Jesus. Não. Aí, de repente, ele pegou um barco. Foi mesmo? Foi. Foi desse jeito. E o barco teve uma tempestade enorme. E Jonas ficou com medo. E Jonas ficou, ai, papai. Ai, mamãe. E não tinha ninguém para socorrer, Jonas. Foi. E o barco ia virando. E tome água. E Jonas caiu dentro da água. Ah, as crianças faziam. Caiu dentro da água e ficou, socorro, socorro. De repente, veio uma baleia, um bicho bem grande. E engoliu Jonas. Eita. Mas ele engoliu, mas não comeu Jonas. Ele estava de dieta. Eita. E hoje, aí a gente começava a contar. Mas, rapaz, tem a participação feminina, né? O sucesso foi muito grande. E eu fiquei admirado que o sucesso maior foi entre os adultos. Porque dentro de nós é uma criança, né? Oxe! Aí as crianças ficavam tudo assim. Porque a criança é imaginativa. Ela é poética. Ela é dimensional. Aí você trava na dimensão. Quem foi que ensinou isso, pastor? Eu não sei. Eu sei que foi assim. Então, você pode puxar do seu próprio DNA a resposta para tudo. Como eu já ensinei minha irmã a cortar cabelo sem saber. Oxe, só ensinou? Foi. Você vai ter que ter mistério na sua vida. Lembre-se que você não pensa somente com os miolos da sua cabeça, não. Você pode transcender. Aí é onde está o mistério. Uns não conseguem transcender. Aí com isso não conseguem desenvolver. E outros conseguem. Aí desenvolvem. Desenvolvem em nome de Jesus, tá? Olha só. Olha só.